São os trabalhadores rurais que produzem em regime de economia familiar sem utilização de mão de obra salariada permanente e que a área do imóvel rural explorado seja de até quatro módulos fiscais. Estão incluídos nesta categoria cônjuges, companheiros e filhos maiores de 16 anos que trabalham com a família em atividade rural. Também são considerados segurados especiais o pescador artesanal, caso da questão em tela, e o índio que exerce atividade rural e seus familiares. Faz-se oportuna, assim, uma leitura concentrada do regulamento da Previdência Social, onde tais segurados estão previstos. Observação Convém mencionar que a Lei nº 11.718, de 2008, trouxe uma série de situações em que não é descaracterizada a modalidade de segurado especial. Antes, era bastante restritivo e muito fácil descaracterizá-la. Na época deste concurso, 2008, a situação exposta no enunciado descaracterizaria a condição de segurado especial. Hoje, com o advento da referida lei, a condição não seria descaracterizada. Vamos ao enunciado da questão. Em cada um dos itens subsequentes, é apresentada uma situação hipotética acerca da identificação dos segurados da Previdência Social, seguida de uma assertiva a ser julgada. Claudio Honor tem uma pequena lavoura de feijão em seu sítio e exerce sua atividade rural apenas com o auxílio da família. Dos seus filhos, somente a Parecida trabalha fora do sítio. Embora ajude diariamente na manutenção da plantação, a Parecida também exerce atividade remunerada no grupo escolar próximo à propriedade da família. Nessa situação, Claudio Honor e toda a sua família são segurados especiais da Previdência Social. Então, você sabe a resposta? Pense um pouco e releie o enunciado se achar necessário. Aguarde 30 segundos. Ou, se você já souber a resposta, clique em uma alternativa e veja o comentário. O item parefeito da época da prova estaria errado. Pois o emprego em grupo escolar excluiria a condição de segurado especial. Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal. Até a próxima!